Bom dia, a imensa torcida Cruz Maltina de todo o Brasil e de todo o mundo, aqui é Márcio Russo no canal Russo Vascaíno. Galera, primeiramente pedindo aí para você se inscrever no meu canal, deixe seu like, deixe seu joinha, deixe seu dislike se você for um passador de pano dessa gestão fake que está aí, deixe seu comentário aqui no vídeo que é muito importante, compartilhe esse vídeo que é muito importante a notícia que eu vou dar aqui para vocês, compartilhe esse vídeo para mais amigos Cruz Maltina e seja um membro do nosso canal que ajuda muito a gente aqui. E a notícia galera, ontem lá pela noite já saiu, a gente falou da situação das ações do Templares e são várias ações que o senhor Camilo Rullieri vem para resolver e a julgar. A gente sabe que a situação do julgamento vai ser marcada lá para o dia 14, dia 14 de setembro deve ser marcado e o senhor Paulo Roberto realmente vai ser incluso nesse processo e saiu ontem uma das decisões sobre essa ação e vou falar aqui para vocês. Saiu ontem à noite, ontem no canal chegou a 9 mil inscritos. Obrigado a todos vocês pelo carinho, obrigado pela força que vocês têm me dado para chegar a essa marca tão legal que é os 9 mil inscritos. Obrigado a vocês todos pelo carinho que vocês têm me dado. Fiz uma live e eu recebi essa notícia, não tive como passar para vocês ao vivo ali naquela live, mas vou estar aqui passando para vocês nesse vídeo aqui. E uma das ações dos golpistas da gestão fake lá em abril era o seguinte, eles entraram com agravo, o senhor Jorge Salgado e sua gestão toda fake entrou com agravo para tirar o seu Paulo Roberto como juiz do processo para julgar e também entrou com um processo para tirar o relator que seria o Camilo Rullieri. E por isso, o que atrasou essa situação toda que seria lá no dia 30 de abril, que seria a situação toda dos templários, seria no dia 30 de abril, o que atrasou foi esse agravo dos golpistas. Isso teria que ser resolvido aí pelo Camilo Rullieri e saiu essa decisão ontem. E o que aconteceu ontem? O senhor Camilo Rullieri bateu o martelo e negou a ação dos golpistas. Foi negado. E com isso, vai se manter o senhor Paulo Roberto Corrêa como juiz e vai se manter o relator, que é o Camilo Rullieri, para essa ação dos templários. Eles queriam que o relator fosse o Tostes, o Tostes que foi o mesmo que deu um dos votos a favor a Jorge Salgado naquele 2x1 que o Levin perdeu e deu o Jorge Salgado a presidência fake do Vasco. O Tostes foi um que votou a favor do Salgado e o Jorge Salgado queria tirar como relator o Camilo Rullieri e passar-se ao Tostes a relatoria do processo dos templários. E ontem o Camilo Rullieri negou, bateu o martelo. O Camilo Rullieri vai seguir como relator e o juiz o Paulo Roberto. Então, ontem, uma decisão favorável a nós que estamos brigando pela causa do Vasco. É por isso que eu venho falando. A briga aqui não é à toa. A briga nossa é uma briga justa. A ação dos templários é uma ação importantíssima que veio lá no comecinho de fevereiro para trazer o Levinciano à presidência do Vasco. Uma ação dessa não requer ser rápida, gente. É difícil a gente falar isso aqui, mas a justiça tem que analisar passo a passo todos os processos e por isso essa demora, por isso essa demora toda de a gente esperar aí um resultado favorável a Levinciano. E as coisas agora estão se encaminhando e o que eu venho falando aqui, que estou ratificando e estou gravando, que o Levin será presidente, não é à toa. Porque eu estou sabendo isso muito dentro dos bastidores. Vocês podem ter certeza que esse resultado é o começo da vitória da torcida vascaína e é o começo da vitória do Levinciano como presidente do Vasco. E a derrota dos golpistas e a derrota desse sistema aí forte que a gente vai quebrar e a gente vai fazer história. Não estou aqui para passar esperança, não estou aqui para ganhar like, estou aqui para falar a verdade, não é esperança, é realidade. A realidade é o que o presidente foi eleito no dia 7 de novembro com mais de 1.100 votos, conquistando os sócios e sendo presidente ratificado pelo estatuto do Vasco da Gama no voto presencial em São Januário, no dia 7 de novembro, como o Moussa tinha feito e queria mudar em cima da hora. E o Levin conseguiu na justiça reverter isso, botar a data que o Moussa tinha botado lá em setembro, que o Moussa quis mudar porque eles queriam arquitetar um golpe, mas não conseguiram. Porque as coisas vão começar a acontecer a partir de agora. Vocês podem ter certeza. Então, ontem, repetindo, o agravo de instrumento dos golpistas para tirar seu Paulo Roberto, como diz, e o senhor Camilo Rulieri, como relator, foi negado. Uma das vitórias nossas foi ontem, no finalzinho da noite, e a gente recebe isso com muita alegria. A gente recebe isso com o começo de uma história que está sendo contada. Que os antigos youtubers, com os novos canais youtubers, como o meu, como vários que surgiram aí, estão brigando por isso, tiveram ontem uma vitória. E a derrota dos golpistas começaram a ser decretada a partir de ontem. E vocês podem ter certeza que as coisas irão acontecer. E o projeto, somamos, vai ser implementado, enfim, dentro de São Januário, e o levem sentado na cadeira da presidência, nos braços do povo. E vocês vão fazer essa história, torcida Cruz Maltina, de todo mundo que participam aí nos chats e pedem a gente sempre estar falando aqui sobre essa situação. E a minha voz é a voz de todo dia, de estar falando a realidade ao torcedor Cruz Maltina. E as poucas pessoas que falam merda, das poucas pessoas que são favoráveis a essa gestão que está destruindo o Vasco, eu quero que vocês, aconteça o seguinte para vocês, engulam essa situação e vocês vão ver, o que eu estou falando aqui não é lorota e não é cascata. Engulam e calem a boca. Engulam e calam a boca, porque vocês não são Vasco da Gama, vocês podem ter certeza. Porque o verdadeiro vascaíno quer ver o Vasco ganhando títulos, ganhando as partidas, sendo o clube que é gigante, coisa que hoje o Vasco não é, com essa gestão aí que está simplesmente achincalhando a nossa instituição. Então vocês que são passadores de pano e são a favores disso aí, engulam, porque o que a gente está falando aqui é uma realidade. E os golpistas irão sair da mesma forma como eles entraram, pelas portas dos fundos e podem ter certeza, serão ignorados pelo resto da vida pela torcida vascaína. Eles estarão em São Januário e não serão reconhecidos como torcedores do Vasco da Gama. Vocês podem ter certeza, porque o verdadeiro torcedor é a gente que está brigando por essa causa. Galera, essa notícia é maravilhosa, repetindo aqui, ontem o seu Camilo Rolieri bateu o martelo e uma das ações deram essa vitória a nós do projeto Somamos e do Levem Presidente. E a ação dos golpistas ontem, que queriam que tirasse o seu Paulo Roberto para ser o juiz do processo e tirar também o Camilo Rolieri como relator, foi negado e batido o martelo. O seu Camilo Rolieri ratificou e manteve a ação dos Templários com o Camilo como relator e o seu Paulo Roberto como juiz. E no dia 14, o Camilo vai marcar essa data e vai botar o seu Paulo Roberto para julgar essa ação, para dar, enfim, a ação dos Templários como Levenciano, como presidente do Vasco. E anulando aquela gincana online que teve no dia 14, aquela sacanagem, vai ser anulada. Beleza? Essa é a notícia que eu estou passando para vocês com muita alegria e com muita satisfação. A ontem começou a história a ser contada e vocês podem ter certeza. O Vasco vai mudar. O Vasco vai tornar a ser Vasco. E vocês aí que estão achincalhando e duvidando de tudo que a gente vem falando aqui, vocês vão ver a reviravolta dessas eleições e a gente vai derrotar o sistema e a gente vai tirar os golpistas dentro de São Januário. Porque não vai haver golpe. E o Levenciano será o presidente do clube de regatas Vasco da Gama. E o mais importante, vai voltar. Quando ele impulsar na cadeira, vai durar os três anos. O que passou do Jorge Salgado vai zerar. E o Leven vai entrar com três anos de mandato. Ele não vai perder isso tudo que ele passou aí com o Jorge Salgado na presidência. O Leven vai entrar como presidente eleito e vai durar os três anos normais na presidência. E isso também é muito importante falar aqui. O Leven não vai perder esse tempo todo aí como esses caras estão ficando aí esses nove meses. Ele vai voltar zerado com o Dias e vai ter os três anos completos para gerir o Vasco e tornar a Vasco essa potência que é o clube de regatas Vasco da Gama com esses gestores de VPs internacionais como o Rosenberg e o Francisco Lopes que estarão dentro do São Januário para revolucionar o futebol mundial com o Vasco sendo o protagonista principal. Obrigado a todos. A todos vocês. Um bom dia. Uma ótima sexta-feira a todos. É uma notícia muito bacana, muito maravilhosa. e pode ter certeza. Ó, vai dar, vai dar Vasco e vai dar Vasco pra caralho. Um abraço a todos. Saudações Cruz Maltinas a todos vocês. Uma ótima manhã de sexta a todos. Valeu, pessoal. Tchau. 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 Tchau.